O primeiro dia, os dardos e restaurantes com varanda reabriram aqui em Paris, direto no Germain de France. Estão até colocando umas mesas extras para poderem dar vazão de tanta gente que tem. Infelizmente, eu acho que as pessoas estão muito próximas de uma coisa de outra, isso não é um bom sinal. Então, a gente quer aproveitar o primeiro dia o restaurante de um bar após o confinamento. O que é a gente quer aproveitar a gente que tem uma coisa de uma coisa de uma coisa de um bar. A gente quer aproveitar tudo de uma coisa de um bar. O que é isso?